Eu tenho um ateliê na Saldanha Marinho 490 Eu exponho aos domingos na feira de artesanato aqui do Largo Na esquina da Matheus Leme com a 13 de maio E em frente ao conservatório de música E daqui a um mês na feia arte estarei também expondo o meu trabalho Daqui a um mês? É, o meu trabalho vai mais para fora do Brasil até do que para cá Eu tenho em 43 países Agora já foi para a feira de Greenwich na Inglaterra E para a Itália também, as bijuterias que vão para a Itália Merece, né? Na verdade, olha que choro Menina, gostei demais Olha lá os copos de leite maravilhosos Que ela vale muito Olha, vamos combinar outra volta, então? Tá bom Porque hoje o tempo é juntinho Mas tem muita coisa Não, mas eu não vou largar com o seu pé, não Terei que levar 50 anos atrás Mas deixa eu falar com você Gerardo, que trabalho lindo O telefone dela no vídeo para mim, por favor Pode ser em cima desses trabalhos maravilhosos Olha o contato aí para vocês Fala para mim, é um telefone enquanto está no ar? 32-22-32-21 Aí, ó, que imagem linda Bom, eu estou aqui com o global do Rio de Pobre Vamos ver se eu estou comemorando a aniversário